A Escola de Fé iniciou ontem em Goiânia, a capital de Goiás, as aulas para quem quer conhecer mais sobre a Palavra de Deus e entender a importância da fé. E o curso, olha só, é totalmente de graça. Vamos ver. Realizada há quase 20 anos aqui na Igreja Matriz de Campinas, a Escola da Fé inicia uma nova etapa. A primeira, em 2024. A Escola da Fé é uma experiência que teve início aqui na paróquia da Matriz de Campinas no ano de 2007. Com o padre Valmi e o padre Ângelo, eles perceberam a necessidade de oferecer esse momento formativo para os paroquianos. Então, eles começaram de uma forma muito simples, com duas disciplinas. Se estuda a Bíblia, se estuda o Catecismo da Igreja Católica e nós estamos, a partir desse ano, vamos iniciar um novo formato, a partir de agosto, com a graça de Deus. Nós iremos adotar um sistema mesmo de escola, de disciplinas. As aulas são oferecidas de maneira gratuita e acontecem semanalmente, tendo duração de aproximadamente uma hora e meia. Pessoas de todas as idades podem participar, aquelas que queiram um conhecimento profundo a respeito da Bíblia. Para isso, basta procurar a secretaria da igreja e fazer a inscrição. A dona Eunice é um exemplo de aluna assídua e, dessa vez, chegou bem antes do início da aula, para ajudar também na organização. Todos nós somos voluntários. O curso é gratuito, oferecido pela matriz, né? A quem queira participar. O missionário redentorista e irmão Diego Joaquim ministrou a primeira aula, que teve como tema Maria, Mulher de Oração. Ter fé é muito mais que uma adesão intelectual e moral. Nós estamos no ano da oração, né? Em preparação para o jubileu de 2025. Então, o Papa nos convida, esse ano, a compreender melhor do que é a oração na nossa vida. Então, o itinerário que nós estamos propondo nessa aula é olhar para a Maria e aprender a oração, que não nos tira da realidade, muito pelo contrário, nos faz cada vez mais atentos a ela. Por isso, o ideal é que, no final dessa conversa, cada um perceba que a oração deve nos tornar mais discípulos de Jesus, mais atentos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs hoje. Olhares atentos, anotações e dúvidas que foram esclarecidas. A cada semana, novos temas, mas começando por aquela, que é a melhor professora quando o assunto é fé. Na Escola de Maria, nós aprendemos a seguir Jesus, tanto que ela nos dá a grande lição. Façam tudo o que o meu filho vos disser. Façam tudo o que o meu filho vos disser.